O galo show, segundo dia viu, aqui é bater e ficar, aqui é bater e ficar, aqui tem que respeitar um galo desse, dois meses e meio parado sem saber o que é mato, viu, é bater e ficar, é segundo dia, solta meu filho, solta, 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 galera eu errei a data do vídeo do galo show e errei a data do vídeo do galo delegado, hoje é 24, 24 do 5, criar e preservar, viu, segundo dia, dia 24 do 5, dia 24 do 10 de 2021, errei a data dos outros dois vídeos, mas está valendo aí, corrigindo, aqui vai para o nosso amigo Douglas, de boa aventura, caba topado, homem das peças de luxo, amigo maior, os donos do galo demolidor, caba topado, piripiri, vadim, galerinha aí dos canais aí, viu galera, vamos compartilhar, vamos curtir, estamos juntos aí, todos os grupos que nós participam, toda a galera massa, aí é galo show, top diferenciado, quem errei nunca perde sua majestade, top, show papai, segundo dia, valeu.